E nesta quarta-feira temos encontro marcado aqui no Talento de Mulher. E a nossa talentosa que dividirá sua história conosco será a primeira presidente da Fundação Sudoestina do Combate ao Câncer, a professora por formação, empreendedora com mais de 50 anos de atuação no comércio de Pato Branco e que foi a primeira catequista da paróquia São Pedro Apóstolo, Dulce Ampeçã. Nós te esperamos! Beijo no coração!